Chuva de granizo em Araranguá, que medo! Ainda bem que a bolinha é pequenininha, barbaridade! Só a bolinha é pequenininha, ainda bem! Nossa, é muita pedra! Caramba! Olha quantas pedras! Olha quantas pedras! Eita a natureza! Caramba! . . . Apenas o granizo para o aranguá Que incrível Chega a ser bonito, mas é assustador Chega a ser bonito, mas é assustador